Todo ser humano mente de vez em quando, seja de forma mais grave ou não. Alguns mentem para não contrariar ou magoar outras pessoas, outros mentem para levar vantagem e conseguir o que quer, e há também aqueles que mentem para se livrar da culpa por algo que fizeram ou deixaram de fazer. Enfim, existem muitas maneiras de mentir, mas o problema é que mentira é um pecado que pode trazer graves consequências e nos afastar de Deus. Talvez você ache que não há nenhum problema em contar certas mentirinhas quando elas não fazem mal a ninguém, mas como seguidores de Cristo, temos que ter compromisso com a verdade e ensinarmos o nosso coração a não acharmos que é normal mentir. Pois Jesus ensina que toda mentira, grande ou pequena, provém do maligno. Veja o que ele disse. O diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Não existe meio termo entre mentira e verdade. Se uma coisa não é 100% verdade, então ela é mentira. E quando você mente, você está desagradando a Deus e abrindo brechas para o inimigo. Por isso arrependa-se e faça de tudo para não cometer o mesmo erro. Se você deseja mudar de vida hoje mesmo, eu sugiro que você coloque em prática duas atitudes. Em primeiro lugar, priorize sempre a verdade, principalmente em seus relacionamentos. Ainda que possa ser algo difícil e doloroso, busque falar a verdade, pois é ela que liberta as pessoas, enquanto a mentira transforma homens e mulheres em escravos do diabo. Em segundo lugar, não use a verdade para machucar as pessoas. A Bíblia diz que até uma palavra de bênção, quando é falada de um jeito agressivo, numa hora inoportuna, acaba sendo recebido como maldição. Por isso, o seu objetivo em dizer a verdade nunca deve ser o de ferir, mas de trazer cura e libertação. Então haja com sabedoria, pedindo a Deus qual é o momento certo de falar. Jesus sempre dizia a verdade como forma de trazer cura e transformação. E esta também deve ser a sua intenção. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe.